Como funciona a maçonaria? Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas, chamadas de oficinas, ateliês ou lojas, todas iguais em direitos e honras, e independentes entre si. A maçonaria está presente em todos os continentes, com mais de 5 milhões de membros espalhados pelo globo. No Brasil, estima-se que existam aproximadamente 170 mil membros distribuídos em mais de 4 mil lojas, que funcionam baseados em dois conceitos fundamentais, fraternidade e respeito à liberdade. A fraternidade tem como fundamento a ideia de que todos os seres humanos foram criados pela mesma força que rege o universo. Assim, todas as pessoas são iguais, devendo tratar umas às outras com respeito e solidariedade. Em relação à liberdade, a Ordem defende que todas as pessoas, apesar das diferenças, devem conviver em uma sociedade baseada em respeito e solidariedade. Assim, a maçonaria prega que o respeito à liberdade conduz a uma sociedade mais justa e igualitária, em que todas as pessoas devem desempenhar as mesmas obrigações e ter os mesmos direitos. É necessário ser convidado para entrar na maçonaria, e a iniciação de um novo maçom é obrigatoriamente realizada por membros mais antigos. Além disso, para se manter na Ordem dos Maçons, é necessário cumprir uma série de juramentos e obrigações, sejam elas esotéricas ou simbólicas, o maçom também deve estar integrado em uma loja. Para que uma pessoa se torne maçom existem algumas exigências, crer no ser superior criador do universo e viver uma vida honrada, pautada em bons hábitos morais e de fraternidade. Depois de ser aceito na Ordem, o maçom também possui obrigações, deve respeitar as normas da sociedade e ser capaz de manter os rituais em segredo. Também deve trabalhar constantemente pela manutenção da justiça social, com base em valores como solidariedade, liberdade e igualdade.